Fala galera, eu tô aqui pra continuar o chapter 1 de The Mimic Deixa seu like, se inscreve no canal, é a parte de notificação de todos os meus vídeos novos que eu personalizei o canal, ficou massa galera Então vamos lá galera, ai que susto, fia da mãe Tem uma véia aqui Não sou dessa de ficar interagindo com o jogador né, então deixa a véia pra lá Ok, então vamos lá Vamos lá Ok Eu só vou correr Caramba, 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 caramba Cadê, cadê, cadê o elevador Cadê o elevador Cadê o elevador Ah, cadê, cadê, cadê ... Não vou mostrar como é esse chapter logo. Tem um bicho atrás de mim, socorro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Ok, eu tô aqui, certo? Eu tô aqui. Eu preciso ir, virar, fazer o trajeto. Quando chegar o bicho aqui, eu vou retão. Vou retão. Então, eu tenho que lembrar, esquerda, esquerda, esquerda. Da primeira porta, esquerda. Espera aí, ó. É esquerda. Eu vou ali na primeira, assim pra primeira. Da esquerda. Da esquerda pra primeira. Da direita. Daí, chega. Beleza. Eu preciso já esquerda, esquerda, direita. Essa é a sequência. Se o... Se o Tarzan duro não vem pegar, tá tudo bem. Esquerda, 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 direita. Esquerda, esquerda, direita. Esquerda, esquerda, direita. Esquerda, esquerda. O bicho vai aparecer aqui, ó. Começou, cara. Esquerda, direita. E aí E aqui direita Aí É a única vantagem de ficar decorando mapa É a única galera Nossa mano Terminei Peraí tem mais? Você se aventurou Amigos? Você conseguiu escapar do hotel e do... Ou assim você pensou? Ó tem mais Caramba velho Cansado Deixa eu embora Onde eu estou? Na casa da sua mãe Estou na casa da sua mãe O Palácio Imperial Caramba mano O que que eu vim fazer aqui? O que que eu vim fazer no Palácio Imperial? Em Theft of Chapter 1 Nossa galera Eu gostei muito Se você gostou também Dá o seu like Se inscreve no canal E aperta o sininho De notificações Para ver todos os meus vídeos novos Deixa eu ver Se inscreve no canal E aí E aí E aí